E aí galera, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Aqui quem fala é o Robert Sinistro do canal Máscara da Verdade e sejam todos vocês bem-vindos ao meu novo canal. No assunto de toda semana, como vocês já sabem, nós iremos abordar apenas a verdade e nada mais do que a verdade. Vocês aí do outro lado estão preparados para isso? Eu espero que sim. Bom galera, no assunto de hoje nós vamos falar da fortuna dos pastores ritos, principalmente da Igreja Deus é Amor. O pastor Davi Miranda deixou uma fortuna de herança para os membros da Igreja Deus é Amor, que são todos da família dele. Antes de nós falarmos desse assunto, peço que vocês curtam, compartilhem o nosso canal, se inscrevam, ative o sininho para as notificações. Se não, o Fantasminha Camarada vai pegar vocês. Brincadeiras à parte galera, curtam e compartilhem somente se vocês quiserem, ok? Sem mais delongas, vamos ao assunto principal. Bom galera, sabemos nos dias de hoje que existem muitos pastores que ficaram ricos da noite para o dia, né? E aí vocês sabemos como, né? E muitos desses pastores pentecostais ou pentecostais que ficaram ricos da noite para o dia, né? Alguns deles acabaram partindo desse mundo e deixaram a sua herança para a família. É o que aconteceu no caso da Igreja Deus é Amor, a Igreja Pentecostal, né? O finado da Vigiranda, depois que ele faleceu, ele deixou, né? Ele deixou a herança dele para a família Miranda, né? No caso, os filhos e os netos, né? E os filhos da família Miranda esbanjam, né? No caso, uma vida comparável em relação aos fiéis da Igreja que não têm a mesma vida que eles, né? Nós temos aqui um acesso ao relatório, né? Esse relatório é muito interessante. O relatório que mostra os bens materiais da família IPDA, o Deus é Amor, né? A gente vai colocar esse relatório aqui meio que borrado, né? Para não aparecer informações pessoais nas pessoas, né? Porque isso vai contra as diretrizes do YouTube. Vamos dar uma olhada aqui neste material. Bom, quando vocês podem vir aí na lista, galera, Eleni Oliveira de Miranda, né? Que é a esposa viúva aí, né? Do mundo da Vigiranda. É o do Vigiranda a partir do dia 21 de fevereiro de 2015. Como vocês podem ver no vídeo. A viúva Eleni Oliveira de Miranda, né? Que é a comandante aí, a representante da Igreja Pentecostal, O Deus é Amor, né? Que vai receber aí os... Que recebeu, no caso, né? Toda a fortuna da família Miranda. Olha esses valores aí. R$ 13.985,00 de patrimônio, Veículo R$ 22.977,00 Trevalor de um dos veículos Outro veículo avaliado em R$ 158.550,00 Mais outro carro que foi deixado para eles como herança O valor de R$ 36.719,00 R$ 36.719,00 Imóveis, ó, vários imóveis Imóveis, o valor de R$ 345.870,00 Vocês podem ver aí, são vários imóveis Olha, olha que coisa bizarra, hein? Que bizarra isso Olha aí, olha aí, olha aí Vários imóveis, ó, como vocês podem ver na tela R$ 345.807,00 Outro imóvel no valor de R$ 345.037, mas outro de R$ 345.037, mas outro de R$ 345.037, é bizarro, bizarro, muitos imóveis, aí está a imagem do carro luxuoso, é é galera. Como vocês puderam ver no vídeo aí, extremamente bizarro, né, enquanto os membros da igreja, né, os membros da igreja Deus e Amor, né, vivem uma vida, podemos dizer assim, uma vida mais humilde, esses são os bens materiais, né, que foram deixados aí para o pastor, né, pelo pastor da Fibiranda, né, então está aí, Como vocês podem ter visto, essa é a vida luxuosa que leva a família Miranda, né, eu vou falar para vocês uma coisa, os fiéis, os fiéis que lotam para a igreja, eles pagam os dízimos em dia, né, para a igreja. Porque muitas vezes a igreja vai lá e fala para eles que se eles não pagarem os dízimos em dia, eles não vão prosperar, não vão ter nada de bom, né, e eles falam, né, que a vida da pessoa vai ser uma miséria, Se eles não pagarem os dízimos, eles vão estar roubando a Deus e as pessoas ficam com medo, vão lá e dão o dízimo em dia, né, chega a ser bizarro esse tipo de situação, porque a família Miranda, eles vivem uma vida que o povo de Deus não vive, né, eles vivem uma vida que os membros da igreja não vivem. Eu vou mostrar para vocês aqui, um dos imóveis que vivem lá, a família Miranda, dá uma olhadinha nesse vídeo aí, galera. Essa aqui é uma chácara, né, uma chácara da família Miranda, veja, veja só a vida boa que eles têm nessa chácara. Olha, é inacreditável. Aí os fiéis continuam dando o dízimo para a igreja, quanto mais os fiéis dão o dízimo, mais os donos de igreja, né, o pentecostal e o pentecostal ficam mais ricos, né. Por isso, eu sempre acredito naquela tese, né, malandro é malandro e mané é mané. Dinheiro de trouxa é festa na mão de malandro. Ela tem até piscina, hein. Essa é a vida luxuosa que vive a família Miranda. Até piscina os caras tem. Tá aí para mostrar para vocês a casa luxuosa que vive a família Miranda, né, com alguns membros da família, né. A gente não sabe quem exatamente, mas foi pego essa imagem aí. Muito provável que seja ele de Miranda, né, que é a matriarca da família Miranda, né, já que o... É que o pastor Davi Miranda partiu dessa, na Miranda, em 2015. Isso aqui são... Isso aqui são... Olha só essas casas. Tudo isso aí é patrimônio da família Miranda. Enquanto o povo da igreja vive uma vida, podemos dizer, alguns deles vivem uma vida miserável, é aqui que vive a galera da família Miranda. Tá aí para vocês verem... Bizarro, né, galera, bizarro. É... Olha só isso. Chega a ser inacreditável como as pessoas são trouxas de cair na lábia desses falsos profetas, né. Eles arrecadam milhões e milhões e dízimos. Eu não posso afirmar se a igreja Deus em Amor ajuda instituições de caridades ou não. O que a gente ouviu falar é que eles ajudam sim, né, instituições de caridade, né, mas eu não tenho essa clareza e essa certeza para passar para vocês, porque eu não convivo nessa denominação religiosa, mas... A gente pode ver aí, é bizarrice, né, bizarro. Olha isso, galera. A chaca onde mora a família Miranda, né. Tá aí para mostrar para vocês a diferença da vida de luxo que vive a família Miranda e a vida comum que vive os fiéis da igreja, né. É isso que os fiéis da igreja ganham, né. Ganham em frequentar a igreja Deus em Amor. Aliás, ganham não, eles perdem, né. Na verdade, o irmão, ele vai lá, dá o dízimo para a igreja. E a igreja se aproveita desses dízimos e oferta dos fiéis. Então, aí para vocês verem como que eles conseguem ficarem ricos da noite para o dia, né. Lá na década de 50, década de 60, quando foi fundada a igreja Deus em Amor, era uma época que quase não se tinha igreja, né. Eram pouquíssimas igrejas, né. Hoje, esse número de igrejas aumentou muito, né. Porque tem muito pastor querendo ficar rico da noite para o dia, se aproveitando dos mais frágeis, né. Daquelas pessoas que não têm nenhum conhecimento do evangelho, eles acabam caindo nessa baracutalha do sistema religioso. Aí, mais uma vez, para provar para vocês que religião não é parâmetro para a salvação. Mas, Maris, lembrando que nós não estamos falando de todas as igrejas, estamos falando de falsos profetas enganadores. Se a família Miranda queria esconder algum tipo de patrimônio, já não vão conseguir mais, tá aí mostrando para vocês quantos milhões que eles arrecadam e que eles têm aí de acordo com a vida luxuosa que eles vivem, né. Tá aí para mostrar para vocês, galera, a grande realidade e a única verdade. Peço que vocês curtam, compartilhem, se inscrevam no sininho, ativem as notificações, desejo que Deus abençoe a todos vocês e até a próxima!